Não pode ver um botão, que ela já quer apertar, velho. Tá desligado, neném. Dá bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia. A turma tá trabalhando, ó. Ela não tira o olho lá de cima. O que choveu essa noite, minha gente. Jesus levantou as eternas de tudo. Pai. Pai. Papai. Pai. 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 Obrigado.